Finalzinho de sexta-feira é o dia que a gente faz o quê? Sair do nosso serviço monótono e vai pensar no sábado, no domingo, no que vai fazer no final de semana, no bem bom, né? Mas quando estamos estudando pra concurso, a coisa muda um pouco. E geralmente, no finalzinho de sexta-feira, pra quem trabalha e estuda pra concurso, como é o caso da galera que tá estudando pra Polícia Penal da Paraíba, vai pensar o seguinte, eita, sábado e domingo, vou aproveitar pra estudar. Mas surgem várias questões aí nessa reta final. E agora, vou estudar o quê? Vou estudar como? Vou estudar de que forma? Qual a banca? Qual vai ser o nível desse concurso? Eita, não sei o que fazer. Isso é normal, isso aí surge pra todo mundo, isso aí vai acontecer até o etal sair, de fato. Enquanto o etal não sai, uns ficam só nas dúvidas, só querendo saber qual vai ser a banca, tentando adivinhar com bola de cristal qual vai ser a banca, e outros pensam estrategicamente e levam seus estudos por um caminho estratégico, pensando o quê? Analisando? Banca? Nível? E aí? O que tem mais probabilidade de ser? São essas, essas e essas. Pronto, vou fazer questão dessa aqui, fazer questão dessa e vou estudar o conteúdo. Não vou ficar dormindo pensando em banca. É isso que eu recomendo pra você. Se você tá mais... Ah, eu só quero saber da banca, pelo amor de Deus, homem. E decano, será que vai ser igual a PPCE? Uma prova fodida, difícil daquela? Não necessariamente, galera. Vamos ter calma, né? Vamos ter frieza e tranquilidade. Porque eu sei que o pensamento de todo mundo agora é esse. Banca. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre a banca do concurso da Polícia Penal da Paraíba. Qual vai ser? Everton, dá a tua opinião. Eu sei que vocês gostam de ouvir opiniões, e principalmente sobre banca em nível de concurso. Bom, se o concurso é nível médio ou superior, a gente não sabe. Muita gente já tá alegando com todas as forças que será superior. Mas depende do governo do estado da Paraíba. Mas vamos analisar até um pouco disso hoje, no vídeo e agora. Eu vou dar minhas opiniões, e eu quero que você comente o que é que você acha disso, como você está se preparando, e qual banca você acredita que vai ser, sem neura nenhuma. Beleza? Mas eu vou dar as minhas opiniões e vou argumentar aqui pra tentar, entre aspas, convencer vocês da possibilidade de serem essas bancas, né? Vamos lá. Quando não tem edital aberto, a gente pensa o seguinte. É, vamos analisar esse concurso. Esse concurso tá em um pacote de concursos, tá? Pacote de concursos da Secretaria da Educação, Secretaria de Cultura e a Polícia Penal. São três concursos que serão organizados pela mesma banca. O secretário já falou isso. Tá? Garantido. É, no entanto, no entanto, ao analisar esses outros dois concursos, que seria a maneira mais estratégica de tentar descobrir qual a banca é mais provável que pegue o concurso da Polícia Penal da Paraíba, nós olhamos para o passado, para o pretérito e analisamos o seguinte. E enxergamos o seguinte. Foi a IBFC, a banca dos dois últimos concursos da Secretaria de Cultura e de Educação. Beleza, IBFC. É, Beto, porque ele não olha direto para a banca do último concurso da Polícia Penal da Paraíba? Porque fazem mais de 15 anos que teve um concurso de agente penitenciário aqui na Paraíba. Foi em 2008. Então, não faz sentido nenhum. É uma banca que ainda existe até hoje, mas é um edital muito antiquado que, com certeza, não é vindo daquele jeito. Vai ser um edital readaptado para os novos estilos de cobrança da Polícia Penal da Paraíba. Então, o que é que você enxerga com toda essa situação? Com clareza, a gente observa que não dá para se comparar com o edital anterior. Mas, dá para entender que pode ser a IBFC por conta desses dois últimos concursos da Secretaria de Cultura e de Educação, que fazem parte desse pacote aqui, que vai vir da Polícia Penal da Paraíba. Foi a banca dos dois últimos concursos. Inclusive, foi a banca da PMPB, que foi o último concurso de polícia, que é de domínio do Estado da Paraíba aqui, que, no caso, a Polícia Penal também é. Seria um concurso do nível do governo estadual aqui, do domínio do governo estadual, melhor dizendo. Então, é uma possibilidade que seja a IBFC. Não dá para descartar a IBFC, pessoal. Não dá para descartar a IBFC. Beleza? Então, primeiro, treine com a IBFC. Segundo aspecto interessantíssimo sobre banca. Temos aí uma banca que está pegando tudo quanto é concurso também na Paraíba e pegou agora um concurso de nível estadual também. IDECAM. Algumas pessoas até confundiram. Ah, IDECAM pegou o concurso da Agente de Saúde aqui da Paraíba. Então, já era, velho. É a IDECAM que vai pegar a Polícia Penal da Paraíba. Porque tem aquele pacote lá, mas aquele pacote lá não tem a ver com o concurso de Agente de Saúde, o concurso da área da saúde. Tem a ver, como eu falei, com o Secretário de Cultura e Educação. Não tem nada a ver com os concursos da saúde. Mas, no entanto, se você analisar os acontecidos aí, com estratégia, aos últimos concursos do Estado da Paraíba de grande nome, de proeminência, você vai ver o quê? GCM, João Pessoa, CEMOB, João Pessoa e agora o concurso da saúde que a IDECAM tá pegando esses concursos aqui da Paraíba. Então, é outra banca que se mostra muito forte pra esse concurso da Polícia Penal da Paraíba. Não é novidade pra ninguém. Inclusive, a IDECAM vem pegando vários concursos de Polícia Penal, como foi o último aí grande concurso de Polícia Penal, o concurso da Polícia Penal do Ceará, o concurso que todo mundo teme. Mas, em contrapartida, a IBFC também pegou o concurso da Polícia Penal do Goiás e vai fazer prova nesses dias aí. Então, a IBFC também é uma banca forte de Polícia Penal, como foi o concurso da Polícia Penal do Acre, concurso antes, imediatamente antes da PMPB, que muitos de vocês que fizeram a PMPB treinaram pelo concurso da Polícia Penal do Acre antes. Então, não dá pra jogar no escanteio ali e deixar pra lá a IBFC de forma nenhuma. E nem, tampouco a IDECAM. Agora, vou levantar uma coisinha pra vocês agora muito interessante. Muito interessante, que eu acho que eu devo ter até colocado alguma coisa no vídeo sobre isso, no título do vídeo aí, na thumb, não sei. Vou colocar alguma coisa sobre isso. Mas, eu quero levantar uma coisa interessante aqui pra vocês, uma opinião minha, e que se vocês concordam ou discordam com isso, que acham possível, acham muita loucura da minha parte, que é dessa terceira banca que pode pegar de surpresa todo mundo e ainda mais o estilo de prova, que também pode pegar de surpresa todo mundo. Mas, antes disso, eu quero mostrar pra vocês rapidinho uma coisa muito interessante. Se você tá se preparando com antecedência, mas tá meio perdido ainda, eu e Randall 03, o terceiro melhor candidato no concurso da PMPE, elaboramos aqui um pacote de simulados pra vocês e muitas dessas questões aqui, desses simulados, já estão resolvidos em vídeo. Tem um cronogramazinho que você vai poder conferir as datas de lançamento. Os simulados pré-edital. É, Betão, pré-edital, como é que vocês fazem esse simulado? São 60 questões com as questões tomadas e organizadas de maneira estratégica que, de forma nenhuma, você não vai perder nada disso aqui que a gente trouxe pra vocês. E vai ser conhecimento puro. Até pra você que vai fazer outra polícia penal no futuro. Vai fazer a polícia penal da Paraíba e vai fazer outras polícias penais, como a do RN, que tá prevista aí pra sair também. Então, cara, pacote de simulados aí com comentários em vídeo de todas as questões dos simulados pra vocês. Isso aqui é algo inédito que a gente tá se esforçando bastante pra fazer, que eu, sinceramente, não vi ninguém fazendo e já saiu, ó. Simulado de fixação, o simulado de conhecimentos gerais pra vocês, hoje na sexta, já tá disponível. Você pode baixar e vai acessar ele aí, certo? E no domingo já estarão disponíveis as resoluções aí, beleza? E até de redação eu falo nesse pacote de simulados. Então é isso, aproveitem esse pacote de simulados porque tá com um valor bem mais bem mais bem acessível, um valor irrisório mesmo aí pra vocês e terão atualizações sim no pós-edital. Quando o edital abrir, nós iremos fazer mais seis simulados aí, quatro simulados completassos e dois de fixação sempre, porque é importante fixar determinados conteúdos pra vocês em cima do edital, quando serve o edital, beleza? E se tiver redação, eu vou sempre estar comentando na redação com vocês, como eu já comentei aí, em um dos simulados já tem redação comentada. Mas vamos falar do que interessa, Everton. Que história é essa que tu tá dizendo? Que loucura é essa que tu acha que pode pegar todo mundo de surpresa? Vocês estão vendo aqui, já é conjectura aqui com vocês, tá certo? Não sei se vocês vão achar loucura demais isso que eu tô falando, mas pra mim faz sentido se acontecer, não seria absurdo. que é o seguinte, o concurso da Polícia Penal da Paraíba tá inventando algumas coisinhas, né? A galera que tá liderando essa situação tá com alguns trejeitos de querer valorizar demais o cargo. Não tô dizendo isso é errado, beleza? Perfeito, isso aí é perfeito. O que acontece é o seguinte, pra isso a primeira cartada que se joga é o quê? Porque transformaremos o concurso em um concurso que exige nível superior, assim o concurso será considerado de mais alto nível e, consequentemente, nós poderemos fazer com que a carreira seja mais valorizada. A verdade é essa. Então, se esse concurso vem em nível superior e a Polícia Penal em si, a administração queira fazer um concurso de elite, não em questão de dificuldade de prova, mas sim em um concurso que está análogo a uma Polícia Federal, a uma Polícia Rodoviária Federal, ela pode fazer o que a própria Polícia Penal do Alagoas fez no último concurso. Contratar uma CESP, que não seria nenhuma novidade aqui pros concursos de polícia dominados pelo governo do estado da Paraíba. Se eu estiver errado em alguma coisa que eu tô falando, vocês me corrijam, mas Polícia Civil da Paraíba foi CESP. Contratar uma CESP e meter questões certos ou errados, estilo da Polícia Federal aí. Não seria loucura. Então, por isso que eu falo pra vocês sempre, treinem com a Banca CESP, não porque ela é fortíssima pra ser a banca desse concurso ou de qualquer outro. É porque é uma banca muito boa pra você aprender os conteúdos, certo ou errado, questões certo ou errado, bem elaboradas, são as melhores pra você fixar as coisas. Sem dúvidas. É diferente da IGEDUC, que é uma banca, sinceramente, muito ruim em elaborar questões. Ela quer imitar a CESP, mas acaba fazendo a elaboração de questões muito ruim. Gabaritos nada a ver, esse tipo de coisa. Mas a CESP, ela é ótima. É uma banca excelente. E se, porventura, a Polícia Penal, a administração quiser colocar a Polícia Penal em outro patamar, a primeira coisa que ela vai fazer é no concurso. É justamente no concurso que ela vai fazer isso. E fazendo isso, primeiro, primeira atitude de todas, é transformar o concurso em nível superior. Exigir que ele... Fazer com que ele exija nível superior. E é o que pode acontecer, de fato. Está muito forte que isso aconteça. E, segundo, contratar uma CESP aí... Ah, Elton, mas os outros concursos da Secult e da Secretaria de Educação, ela pode colocar uma CESP também, só que fazer múltiplas escolhas nesses. E, no caso da Secretaria por parte da Polícia Penal, ela exigir certo ou errado para dar aquele impacto, olha, igual a Polícia Penal do Alagoas. Por isso que é um cargo excelente e muito visado e muito desejado pelos concurseiros de Polícia Penal no Nordeste, no geral, é o da Polícia Penal do Alagoas. Então, vendo tudo isso que eu estou falando, essas profecias malucas, essas possibilidades, vocês acham que eu estou ficando louco, estou falando besteira demais, ou que, por tudo que vem se desenhando, isso é muito plausível? É fogo, é fogo, é complicado. É uma possibilidade, é uma coisa que pode acontecer. E, se acontecer, eu vou fazer também essa prova com gosto. Independente de ter nível superior, ainda ou não. Mas eu vou fazer a prova, né? Porque o futuro a Deus pertence. E esse é tal, eu acho, sim, eu ainda acho que, pelo menos, a banca seja confirmada até o final desse ano. Porque o que faz com que esses concursos sejam mais necessários agora é porque não é só a Polícia Penal que está nesse compêndio aí. Tem outros dois concursos aí que também necessitam de atualizações. Então, isso faz com que seja feito aí tudo isso mais rápido, caminhe mais rápido em cima desses três concursos, que é um pacote só, e possa ser que aconteça de uma CESP vir e elaborar essa prova. A partir daqui, do que eu falei, a partir da IDECAM, eu falei da CESP, falando da CESP, eu trago possibilidades para vocês. Não necessariamente são garantias de algo concreto e real que pode acontecer. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu falei. Muita gente vai ficar absurdamente irritada por eu estar falando isso, de que a valorização do cargo, que é o que a administração deseja sempre, vai gerar com que o concurso seja nível superior, vai gerar... Não estou garantindo, mais uma vez, não é garantido que será nível superior o governo do estado é quem decide, mas a administração não está tão inclinada para que esse cargo seja valorizado. A estratégia mais tomada no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, é fazer com que o concurso exija nível superior e, às vezes, como foi no caso da Polícia Penal da Alagoas, colocar uma CESP, SEBRASP aí, para elaborar uma prova e fazer um diferencial total e fazer com que a prova fosse parecida com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, porque assim a valorização vai lá para cima. Só por isso, a valorização do cargo em si sobe muito e é isso que a Polícia Penal da Paraíba quer, que o cargo seja valorizado. E essa é a melhor arma que a administração tem para fazer isso, beleza? Pelo que vem acontecendo. Eu sei que muita gente vai me criticar, vai me xingar por isso, mas se você acha que faz sentido o que o maluco aqui está falando, comenta aí e vamos trocar ideia contra isso. Comentários aí nesse vídeo, totalmente aberto para vocês, não tem problema nenhum comentar o que vocês acharem aí, enfim, eu só quero que vocês comentem qual a banca vocês acreditam que será, beleza? E sobre a IDECAM ainda, esse vídeo é só ouro aqui de comentários e conjecturas aí com vocês. Sobre a IDECAM ainda, né? Everton, se for a IDECAM, meu Deus do céu, Polícia Penal de Ceará foi uma prova dificílima. É, porque o secretário Mauro Albuquerque pediu que fosse uma prova dificílima, no nível mais difícil que a IDECAM poderia fazer. Ela fez aquilo, uma prova absurdamente difícil. É tanto que ela teve que quebrar a cláusula de barreira para chamar todo mundo para preencher os cargos que ela tinha, que estavam previstos no edital. Então, como acontece às vezes até com a própria FGV ou a FUVEST no concurso da PM de São Paulo, que tem duas vezes por ano em média, não tem o que fazer, velho. É estar sempre, é estar sempre pensando aí nesses cenários, mas eu acho muito difícil que a IDECAM venha desse jeito como o Ceará exigiu que viesse. Muito difícil. Não, você vê pelas outras provas. A IDECAM vai pegar o concurso da área da saúde da Paraíba, não vai ser uma prova nível elite como foi da PPCR. Colocaram nível médio, mas eles quiseram elitizar a prova e meteram a prova naquela dificuldade. Mas enfim, comenta aí o que você acha disso tudo, né? E que Deus abençoe sua preparação. Não fique com medo do concurso por conta disso, por conta daquilo outro. Só estou trazendo conjecturas com vocês. A melhor banca para todo mundo é a IBFC, sem dúvidas, porque é uma banca boa de estudar, deliciosa de estudar. E quem se dedica? É uma banca que ela é mais meritocrática, porque quem se dedica mais vai acertar mais questões, porque a IBFC não costuma fazer. Assim como a CESP também, nesse esquema de 120 questões. A IDECAM pega muito o pé, às vezes tem umas questões que nada a ver, mas enfim, acontece. Tamo junto. Que Deus abençoe você na sua caminhada. O pacote de simulagem está aí, assim como para outros concursos. E tem um grupo no WhatsApp também, se você assistiu até agora. Materiais na descrição do vídeo para você dar uma olhada. E que Deus abençoe sua caminhada em busca da Polícia Penal da Paraíba e outros concursos. Pertenceremos.